E o Edson Funk, o Blabo! Menina dona, de uma rara beleza Encantadora, sorrisinho de princesa Se dá um pício pra ela, é porque ela merece Bastante atraente, seu corpo de paniquete Pela manhã, ela já chama atenção Ai que delícia, viz, não é brinquedo não Caio na praia, já tenho uma intenção Rouba olhares, queima nesse solzão Se me chamar eu vou, tudo paralisou Tirou a sorte grande, quem passou bronzeador Ai que calor, bateu aquele arrepio Acelerou, coração vai logo a mil Quando ela passa na quebrada, é um tal difícil Quanto ela passa na quebrada, é um tal difícil Ai que calor, bateu aquele arrepio Acelerou, coração vai logo a mil Quando ela passa na quebrada, é um tal difícil Quando ela passa na quebrada é um tal difícil Partiu pro shopping, menina envolvente Foi comprar tudo que tá na tua mente Inteligente, essa aí é chapa quente No Face disponível raramente tá ausente Se tá gastando, então deixa gastar Fazer o que? Se ela gosta de comprar Se o sol sai, a lua tem que chegar Admirando no playground do rio mar Ai que calor, bateu aquele arrepio Acelerou, o coração vai logo a mil Quando ela passa na quebrada é um tal difícil Quando ela passa na quebrada é um tal difícil Ai que calor, bateu aquele arrepio Acelerou, o coração vai logo a mil Quando ela passa na quebrada é um tal difícil Quando ela passa na quebrada é um tal difícil Ai que calor, o coração vai logo a mil Quando ela passa na quebrada é um tal difícil Quando ela passa na quebrada é um tal difícil Ai que calor, bateu aquele arrepio Acelerou, o coração vai logo a mil Quando ela passa na quebrada é um tal difícil Quando ela passa na quebrada é um tal difícil O coração vai logo a mil Obrigado.